o que que acontece você pode usar segmentos regionais que que eu quero dizer com estava na Bahia eu fui lá montei meu barraquinha coloquei no porta-mala do meu Fiat Uno na época muitos anos atrás daqui aí fui para lá na Bahia e cheguei lá na cidadezinha lá é como é que o nome meu Deus Feira de Santana para Feira de Santana passei em Jequié de Feira de Santana foi de uma volta bem interessante lá na Bahia aí lá que aconteceu é como era Bahia que que é o produto típico da Bahia cara já falei peguei porra então vou fazer uma batatinha de acarajé peguei a batata espiral peguei os ingredientes do acarajé coloquei a massa do do batapazinho ali por cima coloquei organizei um monte de camarãozinho em cima então coloquei uma batatinha um espiral de acarajé e ficou uma delícia então o que que vocês podem fazer implementar no projeto de vocês uma acompanhamento regional ou seja que que é da sua região hoje você tá no Goiás tá com pequena essa batata vende a batata coloca um molhozinho bacana ali e coloca uma peça de piquinho em cima para o povo ficar roendo tá tá no Nordeste faz uma uma carne de jabá ali pega uma carne seca e faz um negócio bem bonitinho coloca por cima tá no sul faz uma batatinha de chimarrão pô então assim então vocês tem que implementar essa essas inovações aí de acordo com a região esse trabalho regional também vai trazer diferenciais para o projeto de vocês tá bom e na embalagem também como eu já disse na embalagem que você vai usar ou até mesmo nos pontos de comercialização do seu produto tá bom então às vezes a gente pensar só tem que implementar só tem que fazer modificação criar um diferencial no produto em si às vezes não às vezes você você cria um diferencial na forma que você tá oferecendo isso para o seu cliente seja sábado dá um upgrade aí muito massa na barraquinha uma personalização uma modificação daquilo ali então personalize também a sua barraquinha